Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enriar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando, senta com o chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, quero e vou ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Sucesso, João Pela Santos Ô, musicão Eu se voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando, senta com o chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, quero e vou ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, quero e vou ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós?